e aí galera seja bem vindo aqui a mais um vídeo de um jogo que eu achei muito interessante feito em html 5 eu imagino que jogo que foi feito em unity porque o jogo é muito evoluído e a maneira como o jogo foi feita é muito difícil de acreditar que o jogo que foi feito em constrói 2 pela maneira como você guia o personagem pela tela entendeu é possível de fazer é a eu acho que a maior dificuldade aqui não só seria o aspecto como o personagem é anda né sobre os objetos mas seria mais o aspecto de criação de cenários contínuos no constrói 2 essa capacidade eu acho que seria é um pouco limitada nesse aspecto aí por causa é do conjunto de objetos têm outras ferramentas que seria mais fácil e é possível com certeza mas eu imagino que não esse aspecto que é muito interessante que a colunagem eu lembro que uma ferramenta que eu já usei que é mais para exportar para jogos de celular que é o build box eu até fiz um vídeo sobre essa ferramenta eu tenho uma cópia e o que acontece é o seguinte essa ferramenta ela faz isso aqui tem até um dos jogos do build box que é exatamente um jogo parecido com esse aqui entendeu mas como aquele aquela ferramenta só exporta para celular então eu acredito que isso aqui foi feito em html se a unity entendeu eu até tinha entrado no site do desenvolvedor que era mercenários estúdio e lá eu vi alguma coisa falando sobre unit então foi o que eu pensei do quem usa unit aí vai poder confirmar isso aí deixando nos comentários mas na minha capacidade de imaginação imagino que não foi no constrói 2 mas é um jogo interessante é um jogo em html 5 achei joguinho que na foi h1 h10 sei lá que é da spill games que é os cara que patrocina algumas empresas quando vai fazer jogos até mandei alguns e-mails para ele e tal mas eles tipo demora demais responder ou quando responde é muito burocrático o aspecto de adicionar jogos à plataforma deles tempo que eles têm um tipo de api né e piás que é bem complicado de estar trabalhando e às vezes é uma essa é uma das dificuldades que eu acho que quando você usa um programa que nem o constrói do ou game maker o que o programa já tem coisa pronta essa coisa da introdução do api as coisas que às vezes você precisa de um plugin só pra isso e aí fica um pouco mais complicado fazer dá pra fazer dá tem muita coisa já pronta por construir dois mas como eu falei a sempre é bom você saber tudo né tudo de programação para você poder tá não está limitado a uma coisa só aqui quando você tem já uma quantidade de moedas pode vir aqui ó e comprar alguns dos personagens é muito louco que você precisa de duas mil moedas eu já joguei uma porrada de vezes só tem 342 que tipo pra mim não faz muito sentido onde esse tipo 500 talvez o primeiro depois segundo mil e por aí vai porque tipo em cada vez que eu jogar aqui nem sempre eu consigo nem 10 moedas o bom é quando acontece isso que você tem duplicação de personagem e aí você pode pegar tipo várias moedas nesse caso já tem tipo 40 só nessa vez aqui mas nem sempre vai conseguir fazer isso mas é assim galera espero que vocês estejam gostando de algum dos vídeos que eu tô criando aqui para o canal de jogos muita gente é escala muito diverso nem tem gente que pede mais jogos mais minecraft mais mine blogs outras pessoas falou que eu devia desistir disso e fazer só tutoriais e vídeos e cursos essas coisas mas é aquela pra mim a diversidade é uma coisa que captura mais pessoas e sempre é uma coisa que ajudou meu canal entendeu eu vou acho que vou ficar por aí até se alguma coisa de errado algum dia eu tenho que mudar mas acho que a diversidade é o que faz ficar interessante a coisa que eu posso captar uma audiência bem maior bem mais pessoas interessadas e aí a coisa fica bem mais legal é isso aí vou ficando por aqui espero que vocês estejam gostando dos meus vídeos valeu e até a próxima E aí